Olá amigos e amigas, estou aqui para dar meu testemunho de vida para vocês sobre a minha vitória diante do câncer que eu tive. Eu vou ler aqui porque de repente eu esqueço alguma coisa. Meu nome é Claudinei Souza, tenho 39 anos e moro no Paraná. Em abril de 2013 descobri que eu estava com Androsarcoma Grau 1, câncer no osso, maligno e agressivo e resistente a químio e a rádio, sonhando somente cirurgia. Foi realizado uma M4 com a mpibetomia interna total esquerda. No dia 25 de 10 de 2013, 8 horas de cirurgia com 25 profissionais, parada total e 26 horas no qual me endosivo. E 7 dias na UTI, no qual foi uma experiência realizada com a equipe de profissionais do HC de Barreto, seu hospital do amor. Do qual se obteve êxito, foi retirado todo o quadril esquerdo e parte do fêmur. Não tenho prótese, perna ligada, apenas nervos e músculos. Fiquei 4 meses acamado, fui poli-transfundido, 9 bolsas de sangue, tive trombose no pulmão direito. Minha cirurgia deu necrosis retalho, foi 6 meses para poder cicatrizar, pois não teve como dar pontos. Perdi 34 quilos, hoje estou aqui mais de 4 anos sem câncer. Já são 5 anos sem câncer. Agradeço a Deus e a toda a equipe de profissionais que participaram da experiência de sucesso, em especial o doutor Vinícius Vazquez. E a todos os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem do Hospital do Amor de Barretos. Estou curado, não tomo nenhum tipo de comédio, não sinto dor, faço revisão uma vez por ano. Obrigado Deus, estou curado do câncer desde 26 de 10 de 2013. Só tenho a agradecer a Deus, a todos os amigos e amigas que oraram por mim, cada um na sua crença, na sua religião. Aqueles que, em modo especial, tiveram presente ao meu lado, como meu pai, durante os 4 meses que esteve presente comigo. Me acompanhando no hospital, a todos o alojamento Madre Paulina, onde estive em um lugar excelente, onde as pessoas tratam todo mundo com amor. Hoje estou aqui para dar esse testemunho para vocês, esse testemunho de vida. Não deixe de lutar, o câncer não é o fim, o câncer é apenas o começo de uma vida nova. Eu venci e estou aqui para dar esse testemunho de luta para vocês. Jamais desista, pois o câncer não é o fim. Só tenho a agradecer. Agradeço a Deus, a família e a toda a equipe de profissionais do Hospital de Câncer de Barreto, o Hospital do Amor. Vou andar uns passos aqui para vocês verem como eu vou ter que ficar de muleta para o resto da minha vida. Mas isso não é o fim. Então, eu ando alguns passos, já sem muleta, ando a cavalo, ando de moto, já consegui andar até de bicicleta. Como vocês viram, eu mantenho a bacia e parte do felo. Vou mostrar para vocês um pouco da minha cirurgia. Me acompanhando. Me acompanhando. Obrigado a todos.